Imagine um espaço com livros, gibis, DVDs e computadores com acesso à internet. Imagine este espaço sendo usado livremente por moradores de uma comunidade. Bom, eu venho aqui para usar a internet, como eu trabalho com turismo, fazer também pesquisas. E às vezes venho também ver livros, que temos aqui uma biblioteca com vários livros. Eu venho aqui três vezes por semana, eu gosto de ler e mexer no computador. Eu vim aprender mais coisas, estudar um pouco com todos os meus colegas daqui. E vim ler alguns livros e aprender mais. Assim é a indústria do conhecimento, uma biblioteca que é polo difusor de cultura e educação e no Rio de Janeiro já foi implantada em 12 comunidades. É muito gratificante perceber que os frequentadores, eles voltam sempre, né? Eles acabam se tornando assidos aos espaços. Então a gente acredita que é porque o programa é um programa que agrada, elas são do agrado das pessoas que frequentam. Foi uma coisa que veio realmente para ficar, um projeto maravilhoso. Você chegar no lugar, ter uma internet de graça, ter livros, ter um local para você ver um filme. Então as crianças se identificaram com a indústria do conhecimento. Aqui elas têm uma extensão da casa deles.